E, independente de valor ou tamanho, Abigail, se você pudesse ter uma obra de arte na sua casa, levar para a sua casa, colocar, de repente, no seu quintal, na sua sala, para ver praticamente todos os dias, qual seria essa obra que você gostaria de ter perto de você? Os Giraçóis do Van Gogh. Essa tela tem alguma coisa especial para você? Tem uma relação? Lembra de algum momento? Não. Me dá só muita pena do desperdício que foi o vão. Quem pinta uma tela dessa não podia ter movido da maneira que não foi, nem não ser reconhecido da maneira que não foi. Então, cada vez, são várias direções que eu tenho. Uma explosão de uma alegria, de beleza, de delicadeza, de decepção. Muito simples, Jansson. A sensibilidade dele, né? E a utilização das cores é muito interessante, uma história de vida muito triste, né? Ele não se suicidou, ele não se suicidou. É? Você acha? Eu não sei o que é. Porque se você ler... Ninguém inteligente como ele vai dar um tiro na barriga. Aham. Para ser suicidado. Que mentira foi ele. Fica aí como um mistério, né? Para a gente... Eu acho que o Van Gogh era homossexual e ele foi... É? As Cartas a Tel, né? Que é um livro que traz a troca de cartas entre ele e o irmão dele. É interessante você ver como é que ele se coloca, né? Não só vendo o conteúdo, mas a forma como ele se coloca, né? Já é um... Já é um detalhe sobre aquele momento dele, né? Sobre a psique dele, né? Mas eu venho com o Van Gogh. O Van Gogh vai até... Ele manda a orelha para o Van Gogh, como que ele diz, eu não vou mais chorar. Não é? E... Ainda é um mistério. Ninguém tem muito interesse em descobrir. Sim. Porque é melhor guardar um mito no mistério, no tocado. Eu, quando eu vi a noite estrelada em Nova York, a primeira vez, essa tela sempre me chamou muito a atenção. No aniversário de 30 anos, minha mãe falou, o que você quer? Eu falei, eu quero um bolo com a noite estrelada. Vamos, a gente vai fazer isso, porque eu quero a noite estrelada nos meus 30 anos. Esse quadro temido. É, eu acho ele lindo. Lindo. Eu encontrei com ele e falei assim, gente, estava um dia de chuva. E cheio, o museu, do lado de fora, todo mundo querendo entrar, fugir daquela chuva. E minha mãe, com uma dor de coluna, ela falou assim, eu não vou conseguir. Eu estou com muita dor na perna, dor na coluna. Eu vou sentar aqui fora, num cafezinho que tinha. E ela falou assim, você vai, você entra. E você vê a exposição toda, eu estou aqui sentadinha. Eu falei assim, não, eu vou. Porque eu precisava ver. Eu falei, nossa, eu vou deixar minha mãe ali fora um pouquinho e eu vou ver essa obra, porque eu preciso. Eu estou aqui, eu não sei quando a gente volta, né? E eu cheguei em frente à tela e tinha um burburinho. Você já sabe assim, alguma coisa famosa, né? Ou alguém famoso. Tinha muita gente, muita segurança. E eu fui chegando, fui chegando. E aí eu descobri. Eu não sabia que era a noite estrelada que eu estava ali. Olha, eu fiquei uns 15 minutos em pé. Só olhando e tentando memorizar as pinceladas. Tentando olhar com um olhar tipo de zoom, assim. E tentando ver como é que foi cada pincelada. E aí você vê, você observa assim também, você chega muito próximo. E depois você vai pra longe, você tem uma experiência da tela muito diferente. Milena, muito especial. Agora, eu tive esse tipo de emoção com Gauguin. Um Gauguin não, com Monet. Com Monet. Com as montéias de Monet. A hora que eu entrei naquele museu, eu não fiz o jeito. Aquela sala oval só com as montéias em volta. Que são metros e metros. Metros e metros. E eu estava na frente do lago. No meio do lago. Eu chorei. Eu fui tão tocada que eu chorei. Com Van Gogh, eu não choro. Eu chorei. Eu tenho que falar que eu chorei com Van Gogh. Eu não vi esse ainda, sabe? Essa tela ainda. Eu chorei com Monet. Com a gente da igreja do Monet. E sempre que eu vou ali, eu vejo o governo. Com a gente da igreja. Com a gente da igreja com Van Gogh e com a igreja. Eu vi a igreja e vi a igreja que o Van Gogh pintou. A igreja que é de verdade é uma porcaria. Aquele pintor é linda. E o Jardim do Monet é uma porcaria. Aquele laguinho não vale nada. Você fica imaginando, né? Você chega lá. A pintura, como a pintura diviniza as coisas. Sim. Como o artista pode elevar as coisas. As mentiras são muito mais bonitas na tela do que na pele da arte. Isso que você falou é interessante. Realmente, às vezes, a gente vê uma obra de arte. Às vezes, a gente tenta imaginar o que o artista realmente estava vendo para pintar aquilo. E a gente esquece que todo artista tem, parece, um óculos ou um prisma. Ou alguma coisa que ele transforma pela sua visão, pelo seu sentimento. O que ele está vendo. Ele faz do momento, do local, da pessoa. Uma coisa mágica. Ele vem de outro universo. Ele vem com outro olhar. Sim. Ele vem com um olhar diferente, eu acho. Sim. É verdade. E traz uma realidade. Por mais que ele esteja trabalhando também com o realismo. Por mais que ele esteja indo mais nesse sentido. Mas, ainda assim, é uma visão. Daquilo. Isso é muito interessante. Também tem quadros que eu vi e que eu tive esse mesmo sentimento. Como é que aquilo foi potencializado. Como é que aquela visão potencializou aquela realidade. Para a gente ver de um ângulo, ou ver de uma forma, ou se tocar de outra maneira. Eu estive na cidade de Van Gogh, onde Van Gogh morreu. Então, em vários lugares, tem o que ele pintou e o original da inspiração. Aquelas flores de lixo, a igreja, muitas coisas. E entre o que ele pintou e o que ele pintou e o que ele pintou e o modelo, tem uma diferença. Você pode ver isso também no trabalho daquilo pintou e fazer as mulheres com o pescoço comprido. Eu sei que se você olhar o retrato das mulheres e o que ele fazia, o que ele fazia era muito mais bonito. Eu sei que se você olhar o retrato das mulheres e o que ele pintou e o que ele pintou.